Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong E nesse vídeo a gente vai bater mais um papo aí sobre o Top Bus Eu gravei um vídeo sobre o Top Bus, falando sobre os cursos, vale a pena ou não Se você quiser ver, só procurar aí no canal, é um vídeo anterior a esse E tá, resolvi fazer mais esse vídeo aqui, porque hoje aconteceu uma coisa aí que me deixou um pouquinho chateado Na verdade esse tipo de coisa já vem acontecendo, não sei porque, sempre em grupo de Top Bus Sempre tem alguém ali que, eu não sei se é um outro grupinho que tem ali, ou uma pessoa só Tipo, não sei se é individual ou tem um grupo por trás disso Tipo, a galera, na verdade, na minha opinião, a galera tem que se unir pra se ajudar uma a outro Tá, aí você cria uma comunidade ali, um grupo pra tentar ajudar, tentar trocar ideias Aí chega um e começa uma algazarra ali, começa a atrapalhar Eu não sei qual que é o real objetivo da pessoa, tá Eu na verdade, hoje em dia eu não tô usando muito o Top Bus Eu gosto de usar o grupo pra interagir Interagir com outras pessoas pra ver como é que tá E daí se um dia o Top Bus voltar a dar lucro como antes Porque eu trabalhava no Top Bus Eu usava a função sincronizar, aí sincronizava os meus canais do YouTube e dava um dinheirinho Daí o que aconteceu? As contas BR começaram a ficar sem cliques e sem ganhos Aí o pessoal descobriu que tinha conta japonesa, começaram a migrar pra lá pra ganhar dinheiro Tinha conta americana, também começaram a migrar pra lá pra ganhar dinheiro E depois disso o pessoal começou a ter um resultado satisfatório, tá Só que a gente sabe isso trocando ideias, entendeu Agora eu não sei porque o pessoal chega e quer destruir o grupo, tá Eu no meu caso, se alguém tiver ganhando dinheiro Beleza, tá Porque quem ganha dinheiro não tem tempo de fazer porcaria, né Não tem tempo de fazer merda Às vezes nem quer, porque tá ocupado lá ganhando o dinheirinho dele Tá Agora eu não sei se essas pessoas, o que elas estão ganhando com isso Ou se não ganha dinheiro e quer atrapalhar os outros a ganhar dinheiro, tá Eu não sei o que eles pensam E por causa dessa zona nesse grupo, eu acabei me desmotivando mais Já tava desmotivado por causa da plataforma, tá Aí você vê que a galera tão se destruindo, a galera desunida E faz tempo também que eu venho percebendo que o Top Bus tem uma comunidade muito tóxica Eu acho que de cada 10 ali, parece que não sei, acho que uns 8 mais ou menos Só quer fazer a gazarra, só quer saber de, ou olha para o próprio umbigo Só não quer saber de ajudar os outros, entendeu Ou não sei, o que que acontece E Sinceramente eu não entendo Como esses caras querem destruir Porque eu tenho um grupo do Youtube Tipo no grupo do Youtube, todo mundo se ajuda Todo mundo troca ideia Não tem ninguém, nunca aconteceu Nenhuma Nenhuma invasão dessa Tipo de querer entrar gente para destruir o grupo Tá, eu não sei porque que só no Top Bus É só no Top Bus Todos os grupos que eu tenho Grupo de games Tá, a gente troca ideia sobre games Não tem isso É só no Top Bus que tem isso Você deixa um grupo Se você divulga um link, por exemplo Um link do grupo e coloca no No Facebook da vida Se você coloca Os caras pegam o link e mandam em Em grupos de vídeo pornô De grupo pornô, por exemplo Aí entra aquele monte de gente Postando foto E postando Às vezes até Coisa imprópria ali para o grupo Porque às vezes tem meninas também Que estão participando do grupo Aí posta aquelas coisas Que não tem nada a ver com o grupo Tá Então o cara para ele fazer isso Eu não sei qual que é o Real objetivo dele Tá Se o cara está Tipo Se o grupo está atrapalhando De alguma forma Eu sou desse jeito Se o grupo está atrapalhando O cara de alguma forma Não custa nada ele entrar em contato Pega ali o número no PV Tá Você que é administrador do grupo Tal Tem como você Tipo Remover ou excluir o grupo Porque está acontecendo isso Isso está atrapalhando Eu É Isso não está sendo legal para mim Eu Está me atrapalhando As minhas atividades Tem como você remover o grupo Se o cara chegar numa boa Cara Eu até tipo Mudo o foco do grupo Eu até deleto o grupo Do Do Top Bus No WhatsApp Se for preciso Tá Porque agora eu estou inativo Eu não estou usando o Top Bus Tá Ou tento mudar o foco do grupo Porque na verdade O meu grupo é o marketing Top Bus E marketeiros Eu posso mudar só para marketing Por exemplo Que é uma área que eu também gosto Uma área que eu atuo Entendeu Agora o cara Ele Ele não fala nada Ele não fala nada Para você E toca terror no grupo Tá Que acaba atrapalhando Se o cara chegar Por exemplo Até em combo Se o cara for gentil comigo Porque eu sou gentil com todo mundo Eu tento conversar com a pessoa Se tem alguma coisa Que está me incomodando Aí o cara Ele vem Toca o terror Não fala nada Não explica Por que que está fazendo aquilo Pô Daí é complicado Cara Daí é Sinceramente Desanima Eu não sei Talvez esse seja Um dos últimos vídeos meus Aqui que estou postando Aqui no canal Não sei Estou desanimado Com o Top Bus Talvez eu largue de vez A plataforma Na verdade De postar vídeos E de mexer com o Top Bus Eu já larguei Mas tem um grupinho Como tem muita gente Que Que a gente faz amizade Tem muita gente ali Tem alguns caras Que eu conheço bastante Não conheço pessoalmente Mas conheço pela internet E acabei criando amizade Com essas pessoas aí Você acaba trocando ideia Com essas pessoas E você não quer largar o grupo Porque você sabe Que ali Você conversa com as pessoas Você pode trocar uma ideia Sobre até Um outro assunto Sobre o YouTube Ou sobre marketing digital Por exemplo Por isso que eu mantive o grupo Agora chega o cara Fazendo algazarra Daí tem outras pessoas Lá que estão utilizando o grupo Para trocar ideia Sobre o Top Bus E tira todo mundo do grupo E entra e remove Todo mundo do grupo É Ah Daí é complicado Eu estou um pouco desanimado Com a comunidade Tá Eu Para mim A comunidade do Top Bus É comunidade tóxica Porque isso não é a primeira vez Que acontece E não é só no meu grupo Que aconteceu isso Aconteceu em vários outros grupos E como eu falei para vocês Quando não removem Pega o link do grupo E joga num Num grupo de pornografia Tá Um grupo de namoro Aí vem todo mundo Aquela renca de pessoa Cara É uma atitude de criança Não sei porque os caras fazem isso Se tiver alguma coisa Cara Se você Se eu estiver atrapalhando Com o meu grupo Você entra em contato Comigo e fala Cara Tá É Por que que meu grupo Te incomoda Por que que o nosso grupo Te incomoda Entendeu Por que que outros grupos Te incomodam Mas Esqueça essa parada toda E se junte em comunidade E vamos todo mundo Se ajudar aí Por que ficar Agindo desse jeito Beleza Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E um beijo do nego E um beijo do nego